Ó, o sítio tá pronto Ó o que eu tava falando pro cliente aqui, ó Vou dar uma aceleradinha bem de leve, vamos ver se a câmera pega Tá ouvindo esse barulho aí, ó? Vamos ver se dá pra ouvir daqui, ó Olha aí Vou mostrar lá no motor, vamos ver se dá pra ouvir no motor, né? Tá batendo saia Vou deixar apoiado aqui, ó A aceleradinha bem de leve A aceleradinha bem de leve A aceleradinha bem de leve É, eu já vou dizer ao cliente Como o carro fez flush, né? Não é o certo, tá pessoal? Pra motor que tem borra tem que desmontar ele todo A bomba de óleo é na tampa lateral Tem que tirar a tampa lateral, lavar Tirar o cárter É... Jogar o produto aqui por cima Agora dá pra ouvir, ó Tá esquentando Tá esquentando, dá pra ouvir Tem nenhum vazamento O barulho da bomba O barulho da bomba Meu, esse filtro tá muito estupido Tá bem que trocou Tem alguma coisa solta dentro dele, ó Perigoso queimar a bomba, hein? Por causa de um filtro, né? Ele trocou já E é isso, pessoal 230 mil quilômetros rodados Esse carro aqui é excelente, tá? O pessoal acha que é um... Eu acho que é um de carro de direção elétrica Um motor bom, automático Um carro muito bom, tá? Claro que tem que estar com a devida manutenção Que costuma dar muito problema aqui, ó Costuma dar muito problema aqui Por conta de... Eu não entendi a... A ronda, né? Porque... Pô, olha o espaço que tem aqui, ó Aí colocaram pra você mexer nisso daqui Quando dá problema Tem que tirar o para-choque Tirar o farol Tirar essa lateral Tirar aqui, ó Do retrovisor Para-barro Aí tem 40 parafusos aqui, ó Que é uma... Uma chapa grossa Pra proteger por causa de colisão Tira E aí tira o reservatório Que isso daqui apodrece Aí a gasolina fica podra aqui dentro Ou seja Dá uma mão de obra A dor de cabeça Ao invés de fazer um reservatório aqui, né? Fazer o quê? A ronda quis assim, né? É a única coisa que eu acho errada É isso aí Ó, agora tá dando pra ouvir melhor Não sei se a câmera pega Fazendo Eu já avisei o cliente Né? E é isso Mas o carrinho tá bem melhor do que tava, né? As pastilhas novas Disco novo Filé Tá certo, pessoal? Se você precisar fazer manutenção Se você for comprar um carro E tá na dúvida Ou quer fazer também até preparação Entre em contato Tá? Eu faço serviço de livre também Vou até a sua residência Fazer o serviço É só entrar no contato aqui Ou deixa nos comentários aí Que eu chamo você Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal Deixa aquele like pra fortalecer E valeu Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri